E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo estamos aqui no GTA 5 e vocês conhecem essa Brasília? Quem conhece essa Brasília mano? É o momento nostálgico aqui no GTA 5 porque mano eu sinceramente cresci assistindo o seriado Chaves mano e até hoje a molecadinha aí né mais nova que é mais ligada à internet né que tá mais entretido aí com redes sociais, iPad, smartphone, também eu acredito que se identifica muito gosta do Chaves e essa Brasília aqui do seu barriga vai nos levar à Vila do Chaves, sim já vai, já deixa o seu like seu favorito e compartilha mano, quem é fã de Chaves não pode deixar esse vídeo sem deixar o like mano você tem que deixar o seu like, pelo amor de Deus mano. Enfim galera, hoje nós vamos conhecer aqui a Vila do Chaves no GTA 5 e a brasilhona aqui do seu barriga, caraca mano, seu barriga é um cara com dinheiro né um cara com dinheiro e tem uma brasilhosa, caraca essa Brasília por dentro tá bonita hein véi, essa Brasília aqui por dentro tá bonita tração na frente, eu quero dar umas esticadas com essa Brasília aqui, galera seguinte, antes da gente mostrar aí chegar lá na Vila do Chaves, se você precisa de grana no GTA online joga no PC, aqui na descrição tem o site da Shake Mods o pessoal lá resolve problemas financeiros a todos vocês aí que tá pobrezinho, sem dinheiro, deprimida, batido, pensando em cantar pra uma canção, seguinte, parcela no cartão, você pode pagar no boleto e pacote de 750 mil até 20 bilhões aí você vê qual é o mais acessível aí, qual que você acha que vai, caraca que trânsito é esse, te ajudar enfim galera, vamos dirigir para a Vila do Chaves, espero que faça a Capulco, ia ser legal né, a Capulco ia ser da hora bora lá então, muito bem galera, olha só moleque, olha só, Dona Florinda Restaurante, tem o restaurante da Dona Florinda aqui vamos parar aqui a Brasilhosa, o seu madruga, Raul Coltrin de Matos, mapa construído por Raul Coltrin de Matos bom, se não me engano isso aqui foi adaptado, isso aqui foi construído pro, é um mapa de CS né, CS GO então tá perfeito, mas mano, só de, de ver isso aqui dá uma nostalgia seguinte, você solicita, você solicita, mezeiro, tá precisando de mezeiro, que é o garçom olha aí cara, o restaurante da Dona Florinda moleque, tá sem porta velho, tá tudo sem porta ó, quando vocês podem ver ó não, não existe portas, que eu acho que como, como eu disse né, foi feito pro CS aí, adaptado aí pro, a cozinha aqui ó, da Dona Flo acho que aqui era o banheiro né, aqui é a cozinha da Dona Flo como foi adaptado aí do CS pro GTA, então provavelmente não vai ter portas né, porque você tá ligado que os caras no GTA aqui fazem uns mapas bem da hora então aqui é o restaurante da Dona Florinda, essa barbearia sinceramente eu não lembro, deixa eu ver se tem alguma fotinha aqui não, tem umas fotos aí mais borradas, eu não lembro dessa barbearia velho, faz tanto tempo que eu não assisto Chaves e essa escadaria aqui, me leva pra onde? ah moleque, peraí, peraí que a gente vai dar, eu não quero ir ali ainda então é aquela parte né, onde o Chaves e o Kiko vendia refresco de tamarindo é essa parte aqui ó, e aqui é a entrada, aqui é a entrada pra vila mano meu amigo, olha só cara, essa entrada caraca moleque o muro onde o Kiko fazia o... é o barril do Chaves, olha o barril do Chaves moleque caraca, aqui acho que morava aquela bonitona, se eu não me engano que o Seu Madruga se apaixonou por ela acho que a mãe da... eu não lembro o nome da... olha o tanque ali, olha o tanque ali, olha o tanque olha o tanque velho caraca moleque, que loucura bom, deixa eu ver essa aqui é a casa do... a casa da Dona Florinda ali ó, o pai do Kiko ali ó olha a casa da Dona Florinda, caraca, era só isso mesmo? bom, aqui temos aqui ó, a casa da Dona Florinda não, esse aqui é o cara que ela era apaixonada sei lá velho, nem lembro mais é o cara que ela era apaixonada, acho que não é o pai do Kiko não ó, ali é a casa da Bruxa de 71 essa aqui é a casa do... Seu Madruga olha a foto do Seu Madruga aí, que da hora velho a casa do Seu Madruga, que da TV quebrada e aqui ó, a casa da Bruxa de 71, eu acho que vai lá pro... pro subsolo lá é você, satanás é ó, a casa da Bruxa de 71 ó e aqui atrás galera, tem aquela fonte né a fonte, isso aqui vai aonde? isso aqui é a cozinha... é, a cozinha do... do Seu Madruga deixa eu ver o que tem aqui atrás ei caramba é, o mapa tá... não tá tão legalzinho assim mas... é nostálgico mano, é nostálgico tá tipo o mapa de... Gary's Mod né de Gmod tá muito mapa de Gmod aqui deixa eu ver essa aqui onde vai? meu amigo, véi tá pra entrar a gente... tá no barril do Chaves? tá pra entrar? caraca, moleque a gente tá no barril do Chaves galera, muito, muito, muito da hora faltou alguma coisa aqui? eu acho que aqui... aqui nunca, nunca teve nada nunca apareceu né então tem ó, tem a casa do... do Madruguinha certo? a direita a casa da Dona Flo ali ó não, a casa da Dona Flo ainda é essa e a casa da Dona Clotilde né que é aqui que eles pegavam o frango caraca, esse aqui é o quarto da... da Chiquinha? é o quarto da Chiquinha é, o quarto da Chiquinha não é aqui que eles pegaram o frango da... 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 da bruxa do 71? essa aqui é a casa da bruxa do 71 ó caraca, é você, satanás infelizmente não tem as skins dos bonecos né do Chaves, do... da... da galera ninguém fez e... mas tem aqui o barril do Chaves ó que loucura, mano galera, sinistro bom, é isso aí curtinho o vídeo não tem mais o que mostrar aqui espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado pela moral por assistir a brasileira no seu barriga até uma próxima e... fui! tchau!